Para estados, 9 mil foram para municípios e os estados se perderam nas contratações e nas licitações desses ventiladores que contrataram por preços absurdos, destacar a contratação de leitos de UTI. Foram, no ano passado, quase 19 mil leitos de UTI e esse ano já foram 22 mil leitos. De 2 mil leitos de UTI autorizados para atender a população brasileira. Além disso, insumos, medicamentos, que totalizaram investimentos de 40 e 20 e mais de 11 bilhões já agora em 2021. Adicionalmente, eu gostaria de esclarecer aos que estamos acompanhando a câncer número 50. informou o Ministério das Relações Exteriores Brasileiros.